E a lembrança ali tão contrariada Meu bem, meu bem, será que você não vê? Não ouve nada, merda Só o passado, rondando minha porta Feito a uma primada E você vive me dizendo Que o pecado mora ao lado Por favor, não entra nessa coisa Um dia ainda te pego de jeito Eu sei, eu sei que esse caso Tá meio mal contado Mas você pode ter certeza Nosso amor é quase sempre direito Porque eu só faço com você Só quero com você Só quero com você Só gosto com você Por quê? Adivinha o quê? Diz aí! Porque eu só faço com você Só quero com você Não quero com você Só gosto com você Adivinha o quê? Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Diz aí! Vá, 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 vá Diz aí! Amém! Amém! Amém!